Vamos iniciar agora a entrevista coletiva com o auxiliar Fernando. Fernando, o que você acha que pesou mais hoje? Eu fiz até essa pergunta agora no final do jogo para o FF. O que você acha que pesou mais hoje para o CSA ter esse resultado que ainda não tinha tido na Série B? Foi a maior goleada que o time levou. Foi essa falta de tempo de vocês chegarem e já terem que impor um trabalho com alguns desfalques do time? O que você acha que pesou mais? Boa noite. Eu acho que a gente tem que primeiro parabenizar o jogo que fez o esporte. A gente entrou com uma proposta para tentar neutralizar principalmente os dois centroavantes, porque o esporte tem dois atletas que têm muita capacidade, tem o Juba que vem de trás, que arremata muito bem. E a ideia foi de fazer uma linha para tentar neutralizar. Infelizmente, acabou não acontecendo, mas agora não deve ficar lamentando, já pensar no próximo compromisso, dar moral para a rapaziada. A gente sabe que o momento é delicado na competição, mas a gente que chegou agora, está no dia a dia, sente que os atletas também, eles querem dar a volta por cima, quer mudar esse contexto. E eu acho que não adianta ficar buscando o culpado. O momento agora é trabalhar cada vez mais, tentar encontrar o equilíbrio, porque essa competição é duríssima. Se você observar aí, para você sair com o resultado elástico como foi, dificilmente está acontecendo. Você lembra que o esporte foi até Itú, tomou quatro gols. Voltou para casa, acabou fazendo quatro. Então, assim, ter tranquilidade, cabeça erguida, reunir a rapaziada, aproveitar os dias que tem para treinar, e focar no jogo da quinta-feira, lá em Marcelo, contra o Vasco. Você falou dos dias de treinar, mas são poucos, né? Principalmente nessa situação, que ainda não se sabe se vai ser Roberto, se vai ser você mais uma vez. E vocês têm alguns desfalques. Nesse esquema de jogo mesmo, hoje, num 3-4-3, se a gente fosse ver ali, um 3-4-3, não ficou nenhum zagueiro no banco. Janela já fechando agora também. Como é que vocês vão fazer, talvez, esse tratamento de choque para chegar contra o Vasco, né? Que é um time que está brigando no topo da tabela. E tentar vencer em casa. Essa questão dos 3-4 é verdade. E as peças que não estão à disposição. Mas você tem que valorizar os atletas que estão aptos. A gente sabe que temos a volta agora do Geovone, que é uma peça importante, é um volante que tem muita pegada, que tem muita qualidade, pode nos ajudar muito. A gente tem a perda agora do Lourenço, que acabou sendo expulso, na minha opinião, injustamente. Mas faz parte do processo. Então, perde o Lourenço e vamos valorizar quem está apto. O Vasco é um jogo diferente. É um jogo onde os atletas vão ter que superar, dar o algo mais. É um jogo que a gente vai ter muita tranquilidade, para que possamos fazer um grande jogo, e quem sabe aí voltar a vencer na competição. Vamos iniciar agora as perguntas que foram enviadas de forma online, pela imprensa de Alagoas. Qual é a real situação física do Rogério? Entrou bem contra o Brusque e hoje entrou aos 41 minutos. Entrando no jogo mais cedo, não poderia dar ao CSA mais chances de finalização? É porque, geralmente, as informações não chegam de forma oficial, e existem coisas que acontecem nos bastidores, que você não pode, às vezes, externar para a imprensa. O Rogério, ontem, acabou sentindo desconforto, e acabou tendo que segurar um pouco, porque ele não estava em condições suficientes para que pudesse entrar e nos ajudar. entrou no decorrer do jogo, teve sua colaboração, só que agora volta a destacar. Temos alguns dias, e quem sabe o Rogério poderá ficar em uma condição bem melhor para que possamos ajudar a gente na quinta-feira contra o Vasco. Nelson André, do Maceió Esportes. Boa noite, Fernando. O CSA, com a linha defensiva de 5, dificultou a entrada do esporte na área, mas no meio de campo, o esporte teve tempo e espaço para arriscar de fora. Essa correção não poderia ter sido feita antes do início do primeiro tempo? É complicado você, depois do fato ocorrer, você analisar, né? Mas a gente fez a leitura naquele momento ali, a gente observou que realmente a ideia de fazer, de tentar neutralizar, dificilmente o esporte estava entrando, criou alguns espaços, se você analisar os gols que a gente sofreu, o primeiro gol e o segundo, um lance de circulação da bola, no outro, o rebote na frente da área. Então, mérito também, porque foram dois gols de qualidade, o gol de Geovane, o gol de muito recurso, e o primeiro gol também. Enfim, eu acho que agora não adianta buscar culpado, é tentar encaixar a melhor formatação para o próximo jogo. Júlio César Oliveira, da Pajussar FM. Você se arrependeu de ter entrado com três zagueiros nessa partida de hoje? Nunca. Eu acho que a gente analisa, observa aquela história. Depois que o fato ocorre, é mais fácil de você opinar. Se a gente tivesse entrado de forma diferente, e tivesse perdido o jogo, iria falar, por que não veio com três zagueiros? Quer dizer, a gente veio, se você analisar, o esporte estava com dois centro-avantes, dois centro-avantes que têm mobilidade, então a ideia foi, realmente, neutralizar o centro do campo. Infelizmente, não conseguiu, faz parte do jogo. O time desperdiçou a chance de sair da zona de rebaixamento. Como deve ser a postura dentro de casa, jogando contra o Vasco? Sabemos que temos que voltar a pontuar, a competição, cada jogo é uma decisão, é final de Copa do Mundo. A gente sabe que temos capacidade, temos jogadores com esse perfil que podem dar a volta por cima. E o Vasco é um jogo diferente, é um jogo com um clube grande, um clube que está aí brigando pelo acesso. E aí a gente vai tentar fazer o melhor, tentar encontrar o melhor, principalmente no lado emocional com os jogadores, porque a gente sabe que quando você perde um jogo, cria aquela expectativa negativa, vamos dizer assim, ficam preocupados com o que ocorreu, então, mas a gente tem que ter tranquilidade, frieza, conversar com a rapaziada, levantar a autoestima, e quem sabe na quinta-feira, com a vitória, tudo comece a conspirar. Jorge Félix, Azul e News, e Mancha Azul Curitiba. Olá, Fernando. O time vem tendo problemas frequentes na questão disciplinar. Ao que atribuir esse tipo de comportamento dentro de campo? Seria força de vontade excessiva, nervosismo, ou o que pode estar acontecendo? Olha, eu vou te falar uma coisa, eu acabei observando o lance, eu acho que foi expulso de forma injusta o Lourenço. Se você vê ele, ele até, eu acho que escorrega no lance. Eu acho que o juizão, ele foi muito radical na expulsão, mas, não adianta agora lamentar, eu acho que agora, é focar no jogo da quinta-feira, esquece, passar uma borracha, analisar, o que aconteceu de forma errada, e já pensar na quinta-feira. A inteligência emocional dos jogadores é uma questão que vem sendo trabalhada dentro do elenco? Olha, a gente não pode falar muito nesse aspecto, porque chegamos agora de forma tão rápida. O Roberto só teve um dia para dar um treino, a delegação veio para Recife, ficou dentro, deu um treinamento. Agora não, agora temos, vamos ter aí o jogo do Vasco, depois teremos dez dias para o próximo compromisso. Aí sim, vai começar a entrar a ideia do Roberto, o planejamento do Roberto, junto com a diretoria e toda a comissão técnica. O que potencializou a derrota de hoje por um largo para placar? É difícil você começar a analisar o que potencializou. Mérito do adversário, erros nossos, mas também teve mérito, porque foram os dois gols, inclusive, vou destacar, o primeiro e o segundo gol, foram dois belos gols. E agora é aquela história, depois que você perde o jogo, aí começa você buscar situações. Eu acredito que agora é focar para frente, focar para frente e o próximo passo agora é quinta-feira. Gabriel Teixeira, do Na Rede Oficial. O esquema inicial com três zagueiros limitou o CSA na construção das jogadas? Não, não, eu acho que não limitou, até porque a ideia, volta a destacar, a ideia era neutralizar o poder de fogo do esporte, que tem jogadores importantes no último terço do campo. e aí a gente sabe que o nosso time tem peças importantes também. O Lourenço entrou muito bem no jogo contra o Brusque, sofreu até o pênalti, o Gabriel dispensa comentário na sua capacidade, o Lucas, o jogador velocista, o Elton, o goleador. Enfim, a coisa acabou não encaixando. Agora é cabeça de gelo e focar na próxima semana. Quais os maiores problemas identificados desde a sua chegada? O que você e Roberto pensam em corrigir já no jogo contra o Vasco? Vamos trabalhar, vamos conversar. Agora já entramos dentro do contexto, vamos conversar junto com a diretoria, com os atletas e tentar buscar soluções. Nesse momento, agora não adianta você apontar isso. O mais importante é buscar a solução. Não adianta ficar agora lamentando. O que passou, passou, é você unir forças, unir a rapaziada e pensar para frente. Coletiva finalizada, obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada. Obrigada.